Agora, Mônica Iosi, que história é essa que você não quer ser mais apresentadora? Por quê? Mônica Iosi, olha, tenho que te dizer que você tá bonita com os cabelos escuros. Ai, obrigada. Eu tô estranhando ainda. Porque eu fiquei ruiva, depois eu fiquei loura, agora cabelo preto. Às vezes eu acordo e até esqueço que eu ia cortar o cabelo. Eu tô vendo que você já tá gravando lá o Tony Ramos, as cenas. Como que tá sendo esse processo? Delicioso. Tá sendo incrível, porque a gente ouve falar muito do Tony, só que aí quando você conhece ele de verdade, você vê que é tudo verdade, que não é lenda. Ele é um ser humano fora do normal, assim, ele é acima da média. E você vai ser protagonista da série, né? Fala um pouco do seu personagem. Meu personagem se chama Celeste, ela é uma advogada, uma pessoa super correta, sonhadora, só que aí, de repente, quando ela tá num momento meio falido, parece um homem todo poderoso, misterioso, esquisito, que é o Tony Ramos, a personagem do Tony Ramos. Digamos que ele vai livrar a barra dela. Não, acho que ele vai sujar a barra dela. Uma coisa, você tem saudades do video show? Claro, lógico. Eu sinto muita saudade, mas não dava pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é o que eu falei, você tá realizando um grande sonho, porque desde a época que você era repórter do programa humorístico, você já, alma, tinha esse sonho. É, não, assim, eu adorava ser repórter, mas eu acho que chega uma hora que a gente tem que escolher, senão você acaba não fazendo nada direito, você faz um monte de coisa e não faz nada direito. Então eu posso até voltar a trabalhar como apresentadora, mas nesse momento eu quero me dedicar à carreira de atriz. Tá sendo ótimo. Ô, Mônica, você como uma mulher bonita, sensual, boa atriz, e o coração, tá batendo um pouco mais forte? Acho que é engraçado essa pergunta. De meu coração, meu, o que eu posso falar? Eu tô super feliz. Tô solteira e tô curtindo como nunca. Aliás, quem tiver Tinder, dá match aí. Ui! Agora eu tô vendo que você tá com o corpo todo enxuto. Qual que é a receita? Você adere a essa onda fitness? Não. Não? Eu emagreci pra série. Pra ficar um pouco diferente, enfim. Mas eu só comecei a comer melhor. Eu não sou de... Tipo, eu preciso de glúten. Glúten é uma coisa que me faz feliz. Eu nunca vou brincando com glúten. Você faria alguma mudança no seu corpo? Pra mim, na vida? Por enquanto não, mas nunca se sabe, né? Vamos ver. Eu nunca vou brincar com glúten.